E aí galera, Everson HMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. Cara, eu não tô acreditando o que aconteceu nessa prova, foi fantástica a prova. Eu tava fazendo uns 10 quilômetros ali naquela pegada forte, tô extremamente feliz e a prova hoje muito bem organizada. Uma das melhores provas que eu já participei e basicamente não tem nem palavras pra falar pra vocês agora, mas assim que eu chegar em casa eu compartilho um pouco mais dessa minha experiência e basicamente é isso. Fico muito feliz, daqui a pouco vai ter a cerimônia do Pódio lá e como sempre focado, centrado, mantenha-se sempre aí no canal. Bye, fui! E aí? Hoje é o último dia do mês de março, 31 de março, vamos a todo, guys. Eu tô muito realizado e também entusiasmado com o que aconteceu ontem. Eu não tive tempo pra falar pra vocês, mas ontem eu participei de uma competição incrível. Eu mal acreditei no resultado que eu consegui. Corri ontem nos 10 quilômetros em Ribeirão Preto. Prova extraordinária, organização top, prova muito show, foi às 7 horas da noite e assim, a adrenalina mil foi top demais. E eu vou falar pra você nesse vídeo sobre essa minha competição e também vou falar sobre os meus últimos dias de treinamento, as minhas últimas semanas. Eu vou procurar ser bem objetivo e reto nesse vídeo pra não gastar muito tempo, né? Bem como eu tô descrevendo as minhas semanas, eu tô procurando ser o mais objetivo possível. Mas vamos lá. Eu parei, no último vídeo, eu parei na semana do dia 25 ao dia 3 de março. No sabadão, que foi no dia 23, eu fiz 10 quilômetros, aí com 10 quilômetros em ritmo 4,12 por quilômetro. Daí depois, no domingão, foi um estilo de treino que eu tô fazendo agora progressivo, né? No qual eu faço 6 quilômetros fraco, 3 moderado e 6 forte. Só que eu fiz em outra cidade, porque eu tava viajando, né? Aí se você tem algum compromisso, vai viajar, alguma coisa ou outra, não fure treino. Independente de qualquer coisa. E eu tava com as pernas bem ruinsinhas, bem doloridas. E aí os 18 quilômetros saiu com o tempo até um pouco alto. Né? 1h26. Aí na semana do dia 4 de março até o dia 10 de março. Essa semana, os meus longos ficaram aí com um pace de 4,1 por quilômetro. Né? Praticamente aí os 4 pra 1. E só que na quarta-feira dessa mesma semana, eu tive um imprevisto aí. Eu tive um episódio aí de diarreia. A única coisa que me tira de treino é esses episódios chatos. Então, muita dor de cabeça, né? Coisa que a gente fica legal. Mas, melhorei na quarta-feira, que foi o dia 6 de março. E aí depois, na quinta-feira, eu tinha 14 quilômetros evolutivos pra fazer. Só que eu ainda não tava legal. Tava tomando remédio. Também tava me equilibrando ali na alimentação. Mas eu fiquei bom só meia-noite. Meia-noite da quinta-feira. Que foi o dia 4, 5, 6. Foi o dia 7 de março. E aí, o que que eu fiz? Eu tive que fazer uma viagem. Cheguei meia-noite e meia em casa e saí pra treinar. Fiz aí os 14 quilômetros na madruga. Uma hora e quatro. É isso aí. No fundo, treino mais nem a pau, cara. E na sexta-feira, pra dar um intervalo de descanso plausível, eu tive que fazer, na madrugada do dia seguinte, os treinos de tiro que eu tinha que fazer. Fiz oito tiros de 800 metros. Na sexta-feira, dia 8 de março. Então, eu só tô dizendo isso pra você ter noção mesmo, né? De como que funciona a minha rotina. Se você quiser evoluir, pelo menos da maneira que eu tô evoluindo, tem que seguir a risca. E, basicamente, essa semana aí, do dia 4 ao dia 10, eu fechei em 60 quilômetros semanal. Aí, na semana aí do dia 11 ao dia 17, eu fiz os longos aí na média de 4,2. 4,4 e 2 por quilômetro, que foi a variação dos meus longos. Detalhe, né? Até o sábado dessa semana, eu tava fazendo os longos ali com paces super top. Tava fazendo os paces ali pra 3,52. Só que aí, no sábado, eu tava com as pernas bem doloridas. Foi até o que eu falei pro meu treinador. Ele falou, é, você pode ficar tranquilo que os treinos tão ficando puxados mesmo. E a gente tava objetivando a prova de ontem, né? Então, ele tava me passando um treino bem agressivo. Tava, não. Vai continuar me passando, né? E aí, no sábado, especificamente, que foi o dia 16 de março, eu fiz aí pra 4,31. Fiz os 10 quilômetros aí, que era uma rodagem, pra 45 minutos. Então, aí, foi bem fraco. Mas, eu fechei a semana do dia 11 ao dia 17 em 77 quilômetros semanal. Um volume legal que eu tô fazendo agora. Semana do dia 18 ao dia 24, eu fechei os longões aí pra 3,54. É uma média de pace que eu tô mantendo nos treinos longos, sempre abaixo de 4 pra 1. E eu só tô esquecendo de falar dos tiros, né? Ai, laxiqueira. Os tiros meus, basicamente, o que que acontece? Eu tô fazendo muito agora tiro de 400 metros e tiro de 1.000 metros. Meu treinador tá me passando isso. Eu fiz 8 tiros de 800 metros na semana do dia 4 ao dia 10. Aí, saiu com um tempo aí de 2,51, tempo médio. E os tiros meus de 1.000 metros, que é o que eu tô fazendo nas últimas semanas, tá saindo aí com um tempo médio de 3,30. 3,30 é os meus... os tempos que eu tô conseguindo aí. Levando em consideração aí o cansaço também, né? O cansaço aí do volume semanal. Se é uma semana, assim, que eu tô mais inteiro, eu consigo fazer até um tempo melhor nos tiros. Mas tá surtindo muito efeito, por quê? Porque eu tô trabalhando muito forte a resistência. Meu treinador tá me passando um intervalo muito pequeno, né, nos treinos de tiro. Muito pequeno não, né? Pouco menor do que o normal. Normal, assim, treino de 1.000... Tiro de 1.000 metros é de 1 minuto e 15 a 1 minuto e meio de descanso. Eu tô fazendo 50 segundos... É... mentira. Tô fazendo 70 segundos de descanso, né? Então aí já... eu tô sentindo bastante. Mal tô descansando e já mando outro tiro. Mas tô me dando muito bem. E na semana agora, dia 25 ao dia 31 de março... É... O único longão que eu fiz foi... Foi na segunda-feira. E eu mantive aí o pace aí de 3,55. Porque na terça-feira, nessa terça-feira... E também na terça-feira da semana retrasada... Eu tinha 15 tiros de 400 metros pra fazer. E eu tô fazendo esse tiro assim. Intervalo de 50 segundos... E aí quando eu faço 5 tiros... Eu... Descanso 2 minutos... Né? De repouso e mando mais 5. Depois mais 2 minutos de repouso e mando mais 5. Né? É uma estratégia que meu treinador tá fazendo. Só que nessa terça que foi esse tipo de treino... E na terça retrasada... Eu já comecei com as pernas doendo demais. Né? Só que não era dor sinalizando lesão. Era dor na musculatura mesmo. E eu fiz o primeiro, fiz o segundo... E o corpo já pediu pra parar. Só que... Eu... Como eu percebi que era dor muscular... Pauleira. Manda o bala. Entendeu? Fui com todo o gás e completei. Só que o detalhe é que os tempos nos tiros de 400... Ficou... Bem alto, né? Ficou bem ruim. E é difícil demais. É uma dificuldade muito grande pra mim... É... Fazer... Um tempo alto igual aqui. Eu mantive uma velocidade nos tiros de 1 minuto e 22. Pra quem faz 1,14 e 1,13... Concluir 14 tiros com esse peixe é... É bizarro. Né? Com essa velocidade, melhor dizendo. Então... Mas eu concluí porque é tudo uma questão de mentalidade, né? E... Eu vou até fazer um vídeo falando especificamente sobre isso futuramente. E aqui... Eu... E aqui nessa semana... Eu fiz esses tiros aí na terça-feira. Na quarta-feira era pra fazer 10 quilômetros. Quarta-feira agora. Né? Dia 27 era pra fazer 10 quilômetros. Só que como eu fiz esses tiros com as pernas muito doloridas... E nessa semana saiu pra 1,29... Né? O tempo no médio dos tiros. Meu treinador falou, ó... Tira os 10 quilômetros da quarta-feira e faz só um fortalecimento. Aí foi o que eu fiz. Na quinta-feira agora era pra fazer tiro. Mas eu não fiz tiro. Só rodei 10 quilômetros. E ontem... Antes de ontem... Sexta-feira eu descansei. E ontem foi a maravilhosa competição Flashback Night Run. Prova lá em Ribeirão Preto. Show de bola a prova. Tinha... Bastante subidinhas. Mas também tinha umas descidas também. Que... Era proporcional, né? A mesma quantidade de subida tinha de descida. E a mesma inclinação que a gente pegava na subida... Pegava na descida também. Enfim... Mas foi uma prova muito top. E eu saí ali com o pace de 3,40. Mentira. Eu saí com o pace de 3,34. E eu percebi que eu tava correndo um pouco além do que era pra começar a prova. Aí eu deixei o pace subir um pouquinho pra 3,40. 3,38. O meu objetivo pra essa prova era segurar 3,40 do começo até o final. Surtiu praticamente como eu planejei, né? Foi top demais. Eu saí com esse ritmo aí e fechei a prova ali com 36 minutos. Meu melhor tempo nos 10 pontos até hoje. 36 minutos e 24 segundos, se eu não me engano. Na hora lá não saiu o resultado. Mas assim que saiu, eu publico aí nos meus canais oficiais. Mas foi fantástico. E esse tempo me proporcionou simplesmente primeiro lugar campeão da prova, galera. Fiquei extremamente realizado. Foi top de linha. Ontem só deu aqui Luiz Antônio lá no pódio. Um amigo meu também, o Wilme. Ele correu nos 5 quilômetros. Também levou como campeão. E eu corri nos 10. Também trouxe o troféu aqui pra cidade. Fantástica a prova. E eu não posso deixar aí de agradecer aí aos meus patrocinadores, né? A Botica Raiz, que tá fazendo um papel fundamental na minha vida de atleta. Uma suplementação incrível que eles têm. Alimentos muito bons. A Academia Galã Suplementos. Corpo e Saúde também. Ó, você viu? Informezinho novo, hein? Se segura, moleque, agora. Eu fiz aqui, confeccionei. Doutor Gustavo Zahuit Leite Lobos. Doutor Marcos Retuardo Giacomini. São pessoas que estão depositando confiança no meu trabalho. Muito obrigado. Ontem a prova foi maravilhosa. Tinha bastante atleta lá correndo também. E é basicamente isso. Eu não consegui publicar antes porque minha vida aqui tá uma correria lascada. Não tá dando pra fazer quase nenhuma postagem. Mas eu tenho meu comprometimento com vocês. Então sempre quando eu tiver aí um tempinho disponível, eu vou estar compartilhando com vocês. E o próximo conteúdo, eu vou estar falando aí sobre exatamente esse detalhe. Esse detalhe de quando você começar a fazer um treino, como que você percebe? Se é dor muscular, se é dor articular. Se for dor muscular, continua até o final. Seu corpo vai pedir a todo momento pra você parar. Só que esse é o diferencial dos campeões. Eles continuam. Isso tem feito uma diferença colossal na minha carreira. E eu vou compartilhar isso no próximo conteúdo. Então não perca. Esteja sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Ótima semana. Bye. Fui. Fui.